Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrin Estamos de volta, queridos ouvintes, estamos de volta com as Dicas de Saúde do Dr. Marcelo Sandrin e estamos hoje aqui para discutir um assunto que é um importante avanço da medicina, que são os marcapassos, né? Os marcapassos estão presentes na vida de muitas pessoas. O Brasil tem um grande número de pacientes com marcapassos. Primeiro porque agora diminuiu muito, graças a Deus, nosso país evoluiu, né? Mas principalmente na região de Minas Gerais, Goiás, Nordeste, São Paulo foi alvo, antes o Rio de Janeiro, o Sul é um pouco menos, mas a Bahia, nós temos a presença lá do transmissor do barbeiro, né? O barbeiro, desculpe, o barbeiro transmissor da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela lesa o sistema elétrico do coração e o próprio coração e pode causar um bloqueio no coração. O coração tem um complexo sistema de geração e transmissão elétrica dentro dele, que faz com que ele pulse a cada momento. é o famoso tum-tá. O tum é gerado, tá entendendo, pelo estímulo elétrico na região dos átrios. O átrio esquerdo, principalmente, é normal. E a transmissão deles através de uma rede de fiozinhos dentro do coração, leva depois à contração grande, que é o tá, que é a contração ventricular. E isso leva o sangue a circular continuamente. O coração é uma maravilha de Deus, né? 110, 120 batimentos por minuto. Batemos a 70, 80 batimentos por minuto, sem sentirmos nada e sem pensarmos sobre isso. Às vezes nos cansamos quando fazemos exercício, ele acelera. Às vezes, quando repousamos, ele diminui um pouco. Se fazemos esforços, somos atletas, a tendência é ter batimento um pouco mais baixo. Mas a doença de Chagas pode levar ele a bater aquém da necessidade. A pessoa pode começar com tonteiras, pode começar com desmaios inexplicados, que chama-se, tem até nome, né? É uma síndrome que a gente observa. E se você pega o pulso do paciente, você vê que ele cai, a situação melhora um pouco e ele volta. Mas o batimento no pulso dele é muito baixo. 40, 35 batimentos por minuto. Cada um tem um limiar, porque a pressão vai cair, a circulação não vai ser adequada. Então nós, quando estamos presentes a essa síndrome que tem nome, chama Stoke Adams, nós evidenciamos isso, fazemos um estudo, começa com o exame físico, estudo de eletrocardiograma, um aparelho pode ser usado, é o Router, para ver essa situação. Mas usualmente a gente encontra, se for um BAV, que a gente chama Total, impõe-se um marca passo. E esse marca passo é um aparelhozinho que vai dar um choquezinho adequado, de 62 a 65 batimentos por minuto, para manter a estabilidade. Ele é implantado através dos vasos lá dentro do coração. Existem externos também, que hoje estão assim mais para as emergências e não estão sendo mais implantados rotineiramente. Eram colocados, por exemplo, nas mulheres abaixo da mama, no gradil costal. Mas na realidade, a gente coloca os marca passos, usualmente, na região, que é aqui, na região inferior da clavícula, onde conseguimos pegar vasos e adentrar ao coração. E a necessidade dele, quando é preciso, ele tem que ser colocado. E como toda máquina, ele é falível, mas ele é muito seguro hoje. As baterias deles usam em média oito ou mais anos. Então também não há necessidade de troca, mas podem quebrar, podem falhar. E a pergunta que fizeram é se você tem alguma atrapalhação com o uso de celulares. Nós não temos aí a certeza, assim como tem-se alguma ideia de que o celular continuadamente pregado na orelha, que a gente vê aí o tempo todo, né? Aquela radiação que ele cria, o calor que ele coloca também ali presente, pode ser responsável por tumores benignos, mas que tornam-se complexos, do nervo acústico, na região do ouvido. Então nós precisamos tomar cuidado com os celulares. Na realidade, você não deve ficar com o celular próximo a um marcapasso, não havendo comprovação maiores. Agora, nós sabemos, por exemplo, pessoas que estão com o marcapasso trabalhando e necessitam de fazer ressonância nuclear magnética, elas são ou contraindicadas ou elas têm que fazer sob um cuidado maior, porque o marcapasso pode ser afetado negativamente e é. Passar por portas, estancos, aquelas portas de banco, né? Portas magnéticas para detecção de metal no aeroporto ou então, está entendendo, num banco. Você tem que alertar e você vai passar sem a necessidade de se expor. E eu recomendo sempre, celular, se você puder, use o menos possível. Cuidado, o celular hoje está lesando por demais a sociedade como um todo, transformando-nos quase em robôs. Mais do que isso, ela tem um problema que também tem subestimado, o problema da exposição tremenda do cérebro à hiperatividade e aos olhos na fixação de imagens rolantes, por exemplo, no WhatsApp. Aquilo dali não é normal. Você não fazia isso, você não deve ficar fixado nisso. Use com moderação, use só na necessidade e se possível for, aceite a recomendação de todos. Coloque-o à distância e use-o em viva voz. Mas não fique com ele dentro do seu bolso, do lado do coração ou não. Nós não sabemos, o tempo vai passar. Agora, sabemos também que, infelizmente, até as pesquisas desses últimos anos foram fraudadas. A medicina evoluiu muito. Ela evoluiu como medicina curativa, diagnóstica, mas a pesquisa médica está contaminada e achamos difícil com quem nós encontramos. Se realmente for comprovado que celulares causam mal à saúde, que isso vai ser veiculado de uma maneira adequada para a população. Não estou sendo catastrofista, não tenho medo, uso celulares, mas uso dessa maneira. Uso o mínimo possível por tempo, mínimo, e coloco meio à distância. Quando estou falando com alguém ou gravando alguma coisa, eu uso o viva voz. Um abraço a todos. Dicas de saúde com o Dr. Marcelo Sandrinho.